Veja o processo de troca do banco do caminhão Ivecotector. Primeiro vamos remover os trilhos de deslocamento do banco antigo, desparafusando a parte traseira e frontal. Aqui utilizamos a chave Allen nº 6. Logo após vamos colocar o banco novo e parafusar os trilhos com a mesma chave. Para finalizar vamos conectar a mangueira de ar do caminhão na suspensão, fazendo o encaixe do engate rápido da mangueira. Pronto! Veja como é simples o processo, mas vale a pena lembrar que pode variar de acordo com a cabine, por isso contamos com equipe pronta para te atender.